Eu tenho uma pergunta, será que o Wilson Fiske comprou mesmo a antiga Torre dos Vingadores? Eu não sei! Vamos nos aprofundar na cena pós-crédito da série Echo e nas promessas dos executivos da Marvel sobre o mistério envolvendo a Torre dos Vingadores, pra ver quais serão os próximos passos do Rei do Crime em Daredevil Born Again, em Thunderbolts, Capitão América Admirável Mundo Novo e tudo no universo urbano da Marvel na fase 5. Será que a Corrida Prefeitura pelo Rei do Crime vai preparar o terreno pra uma candidatura à Casa Branca? Que Deus nos ajude e ajude nossos heróis, se isso realmente for verdade. Eu sou o Bruno, fica comigo até o final e vamos nessa! A série Echo termina com o Wilson Fiske sendo derrotado pela Maya na cidade de Tamarra, em Oklahoma. Ela acessou o poder de sua ancestral Tchaca, que também compartilha o mesmo poder com outras mulheres de sua família, como sua avó Tchula e sua prima Bonnie. Maya usa um gesto específico que parece começar a curar alguns dos traumas no coração do Fiske, provenientes de seu quarto de infância, onde ele ouvia seu pai abusar de sua mãe todos os dias. Na cena pós-crédito, Fiske está de volta em seu jato particular, a caminho de Nova York, dizendo que quer uma reunião com todos os chefes restantes de sua vasta organização, pra estabilizar a situação antes que saia do controle. Quem são esses chefes restantes, hein? Nossa! Brad Weebaum, executivo da Marvel, confirmou recentemente que eles são considerados canônicos no UCM. Fiske lidou com outros chefes de Nova York, incluindo a Madame Gal, do Tentáculo, o político Leland Osley e os irmãos da máfia russa Vladimir e Anatol. Considerando assim a continuidade exata das séries da Netflix pela Marvel, que já foi confirmada inclusive, esses chefes podem estar mortos fora de cena ou removidos do poder nos últimos anos. Fiske menciona os chefes restantes, sugerindo que alguns foram presos. Isso levanta a possibilidade de que ele eliminou aqueles que não eram leais o suficiente. Vale ressaltar que a série Echo se passa cinco meses após os eventos da série Hawkeye, que ocorrem no Natal de 2024. Segundo a ordem de exibição do Disney+, Echo acontece antes de She-Hook e Miss Marvel. Os chefes restantes mencionados por Fiske pode se referir a uma sombria ordem superior das gangues de Nova York. Como o mercador do poder, que todos nós já sabemos que é a Sharon Carter, a Shing, atual líder do Sindicato dos Dez Anéis, e Samuel Sternes, o famigerado líder. Isso poderia ser a formação de uma nova inteligência do crime no MCU? A cena pós-crédito continua com Fiske planejando sua campanha para prefeito, indicando que ele pode ter sucesso nessa corrida. Fiske considera a ideia de se candidatar a prefeito seguindo a tradição dos quadrinhos. Nos quadrinhos, ele se torna prefeito de Nova York e proíbe todo tipo de operação por parte de vigilantes. Em Born Again, a nova série do Demolidor, ele anuncia sua candidatura à presidência e forma os Thunderbolts para executar suas ordens. Em relação à Torre dos Vingadores, ainda não sabemos quem a comprou, mas o executivo da Marvel, Brad Wibbon, confirmou que vamos descobrir isso em algum momento. A série Echo não responde a essa pergunta, mas existem teorias de que Fiske pode estar ocupando a torre, usando a tecnologia Stark, que sobrou depois de Vingadores Ultimato, e também a câmara de construção de pele sintética, que foi usada em Era de Ultron. Outra possibilidade é que uma organização, possivelmente composta por Valentina de Fontaine, pelo Mercador do Poder, pela Shing e o líder, compraram de fato a torre, mas em conjunto. No entanto, a análise sugere que a Torre dos Vingadores está nas mãos erradas, e isso pode ser crucial para eventos futuros no cenário urbano e também no cenário cósmico da Marvel, como a possível introdução do Quarteto Fantástico. Wilson Fiske pode se tornar um grande líder de caráter internacional, levando a eventos importantes em Thunderbolts e também em Capitão América, Admirável Novo Mundo. A Torre dos Vingadores pode ser a nova base da nova inteligência do crime no UCM. A cena pós-crédito termina com a sugestão de que Sacha Baron Cohen pode estar envolvida nessa trama, para validar rumores ainda mais ocultos. Em resumo, a Torre dos Vingadores não foi comprada por uma única pessoa, mas por uma organização. Ela pode ser então o novo centro de operações do crime organizado, bem ali no coração de Nova York, apresentando desafios implacáveis antes de ser recuperada pelo Quarteto Fantástico no futuro. É isso aí galerinha, vou ficando por aqui, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like nesse vídeo, isso me ajuda bastante aqui no YouTube, claro, comenta aqui embaixo o que você achou da série Echo no Disney Plus. Você gostou da série? Se vocês quiserem mais vídeos sobre esse tema, comenta aqui no vídeo para mim poder te conhecer e para a gente trocar uma ideia, tá bom? Espero por vocês galera, então até o próximo vídeo e tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON